Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e as notícias de hoje são StarCraft 2 e Inteligência Artificial, Jason Momoa como Kratos, Disney Processada, Filme da Liga da Justiça e Netflix e Disney Bom galera, uma empresa chamada DeepMind, que é a empresa líder mundial de inteligência artificial, mais conhecida como Skynet para os íntimos Ela anunciou uma parceria com a Blizzard, onde eles usariam StarCraft 2 para treinar a sua inteligência artificial Eles falam que a profundidade que o StarCraft tem e principalmente nas múltiplas ações que tem que ser feitas ao mesmo tempo Ajudam a inteligência artificial a se treinar e ficar melhor a cada dia que passa Bom, vocês sabem que isso, vocês sabem o que eu sinto sobre isso Agora a Blizzard está enfiada nisso também, olha que porcaria Mas isso era meio óbvio né, se tem um mercado que está produzindo inteligência artificial há muito tempo É o mercado de videogame, obviamente num panorama dentro do jogo para combater o jogador Mas não deixa de ser uma inteligência artificial, que no início tinha padrões muito claros e cada vez agora vai ficando melhor Vai ficando com padrões menores, mas o padrão ainda se mantém porque senão fica impossível derrotar os inimigos Mas é, e realmente no StarCraft isso é diferente porque ele não está combatendo a inteligência artificial do jogo Ele está aprendendo, jogando como jogador a ficar melhor com o StarCraft Bom galera, vocês estão ligados no Jason Momoa? Jason Momoa é o cara que fez o Khal Drogo no Game of Thrones, brabo, enorme, mal pra caralho Exatamente, mas nem era mal, o cara era bom, mas vocês entendem E ele agora vai fazer o Aquaman na Liga da Justiça Foi perguntado por um fã em um evento se ele interpretaria o Kratos Num possível filme de God of War, ele falou que ficaria muito feliz de interpretar o Kratos Bom gente, a Sony ainda não tem planos para o filme de God of War, pelo menos não anunciado né Mas eu não consigo ver algum ator da atualidade que seja mais adequado para esse papel do que o Jason Momoa Ele tem muitas semelhanças físicas com o Kratos Pega a imagem, bota aqui, bota aqui a imagem do Khal Drogo, pelo amor de Deus Que é muito parecido cara, já é parecido como o Khal Drogo Agora, bota ele todo cinza, as pinturas, cicatriz e tal Vai ficar igual, ia ser perfeito, perfeito, perfeito Sony aí ó, oportunidade hein, oportunidade Manda um papo aí para o Jason, porque caraca, nossa esse é demais Bom galera, a Disney está sendo processada por supostamente utilizar dados indevidos Das pessoas que jogam seus aplicativos, principalmente os aplicativos para crianças Porque as crianças não, elas não tem o mesmo nível de autoridade que um adulto Quando baixam o aplicativo Eu não sei se vocês estão ligados, mas toda vez que você faz uma conta em algum site Ou alguma coisa desse gênero galera Você, você está autorizando aquela empresa a utilizar suas informações Não sei se sabem disso, mas essa é a realidade Agora com criança é coisa diferente A Disney alega que ela não faz nada disso Que ela joga com todas as regras dentro de todas as leis dos Estados Unidos E vai brigar para disputar isso Mas você vê que nem a Disney está livre, né, desses processos todos que rolam nos Estados Unidos Bom galera, foi anunciado pela Warner que o filme da Liga da Justiça terá novas regravações O filme é para sair esse ano, né E ter regravações nesse momento do ano Para o troço que vai sair agora em novembro É um pouco pesado Mas os atores e quem deu o depoimento foi o Ray Fisher Que faz esse bordo Que falou que achou que foram melhores as mudanças e tal Vocês sabem que o filme da Liga da Justiça tem passado por problemas Porque o diretor, o Zack Snyder Ao qual eu não concordo em nada do que ele fez nesse universo Eu discordo completamente das decisões que ele tomou para os filmes anteriores O Ben Affleck e o Batman v Superman Ele teve uma tragédia familiar e ele saiu da produção do filme E entrou o Joss Whedon que fez Vingadores 1 e 2 E é lógico que uma mudança de diretor dessas Uma mudança de tom tão grande Que o Joss Whedon é completamente diferente do estilo de direção dele Algumas coisas iam ter que ser mudadas Espero que o filme não seja comprometido E que fique melhor ainda Não sei se vocês lembram Mas outro filme que teve bastante regravação também em cima da hora Foi o Rogue One E eu gostei muito do Rogue One Star Wars, né Eu gostei muito do Rogue One Muito, muito Então não é sempre regravação não ser um problema para o filme Vamos esperar que o filme da Liga da Justiça seja bom O primeiro filme da Liga da Justiça feito na história Tem que ser bom, pelo amor de Deus Bom galera, eu trouxe ontem a notícia para vocês De que a Disney ia se separar do Netflix E que até 2019 Que era onde o contrato deles ia Depois de 2019 A Disney ia lançar o próprio serviço de streaming Ia tirar tudo do Netflix E isso obviamente é um back no Netflix E aí saíram novas notícias E uma delas é informando que o Netflix Está em discussões intensas com a Disney Para manter o catálogo deles Mesmo após 2019 Assim, sinceramente Eu não sei o que o Netflix pode oferecer para a Disney Para isso acontecer Porque, tipo assim A Disney é uma empresa que ela não se preocupa com dinheiro Assim, tipo Não, eu vou reformular Vou tentar explicar direito Eu já trabalhei em empresas gigantescas Antes de parar com o YouTube Eu já trabalhei para a Shell Que é uma das maiores multinacionais de petróleo do mundo Para a Ipiranga Que é o maior grupo privado do Brasil E trabalhei para a Oi também Que é uma telefonia gigantesca Eu já trabalhei para outras também Mas eu estou falando que essas foram as maiores Essas empresas não necessariamente estão preocupadas Com dinheiro puro ali na hora Eles estão preocupados com muito mais coisas Eles olham a figura maior E a Disney é uma empresa muito grande Muito rica Ela não está precisando desse dinheiro do Netflix É claro que o dinheiro que o Netflix dá para a Disney manter Para manter o coitadinho É um bom dinheiro, é óbvio Mas tirar do Netflix E deixar exclusivo no próprio delas Vai fortalecer e muito O próprio aplicativo deles Porque, presta atenção Imagina que você, né É um pai de família aí Tem seus filhos Aí você tem o Netflix Você gosta de assistir coisas lá E o Netflix tem muito desenho para criança Tem todos os filmes da Disney Aí a Disney vai e me lança o novo aplicativo dele Que só tem as coisas da Disney lá Mas também tem o Netflix Por que que você vai deixar de assinar o Netflix Ou assinar esse novo Tendo o Netflix? Não faz sentido, entende? Não faz sentido E tipo, o Netflix tem 100 milhões de assinantes Se a Disney não fizer isso Eles estão alienando já 100 milhões de pessoas de cara Você está entendendo? Para que alguém que tem Netflix Com as paradas da Disney Vai trocar Vai trocar não Mas vai assinar um outro Só com as coisas da Disney Não faz sentido Então eu sinceramente não acho que a Netflix vai ser bem sucedido Nessa empreitada de manter os desenhos da Disney Down Mas sei lá Quem sabe Negócios sempre tem suas variações Vamos ver o que acontece Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau